A prova definitiva da não existência de Deus e de Jardias, de Vasconcelos, Deus, eu não vou encontrar com ninguém, tudo isso é uma brincadeira, pois não existe o céu, muito menos o inferno. Portanto, Deus, um conto de fada inventado pela subconsciência sapiens. O homem está sozinho no mundo, dessa forma será o seu triste fim. Conto ao meu corpo apenas poeira, nada além de uma ficção biológica, fruto da física e da química. O espírito, a alma da cognição, acaba quando o coração deixar de bater. A história do mundo, a história das grandes mentiras. A nossa galáxia vai exourir com o término da energia de hidrogênio. Do mesmo modo, acabarão todas as múltiplas galáxias paralelas. A morte do universo será o nosso fim. Restará o infinito, desértico, escuro, frio, cheio de gelo. Desse modo, o infinito será reconstituído em novos bilhões e bilhões de anos. Como sempre foram a morte e a ressurreição da matéria. Nada além da própria substancialidade como subproduto. Deste modo, deste modo, a replicação prevalecerá, quanto a mim, um simples elo de replicação, como subproduto da grande materialidade. Esgotarei na química que compõe a minha realidade biológica. Posteriormente, serei a eterna morte e ressurreição das origens permanentes. Entretanto, jamais poderei voltar a ser a minha replicação passada. Uma breve passagem e o mais absoluto silêncio de Jardias de Vasconcelos. Tchau. 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 Tchau.